Olá, sejam bem-vindos ao AgroJornal, que hoje mudou de cenário. Nós saímos do estúdio e viemos para Piracicaba, 160 quilômetros da capital São Paulo, para acompanhar as novidades apresentadas na segunda edição do Exalc Show. Essa aqui é a sede principal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E por causa da universidade, que é ligada à USP, toda essa região tem sido chamada de Vale do Silício do Agronegócio Brasileiro. As ruas estreitas e calmas, as construções antigas e os janelões centenários do auge da produção canavieira contrastam com uma nova fase econômica da região de Piracicaba. Dentro da usina de cana-de-açúcar desativada, ideias bem ativas. Com investimento de 75 milhões de reais da iniciativa privada, surgiu aqui a Usina de Inovação. Um local para a realização de pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias para o agro. A empresa de Fabrício foi uma das primeiras a ocupar o espaço. Além de produzir aviões não tripulados, os drones, ele investe também em sistemas de dados, que traduzem as imagens feitas no monitoramento aéreo. A empresa nasceu em Florianópolis, mas ele escolheu Piracicaba para expandir o negócio. Hoje o espaço aqui da usina Monte Alegre, uma usina que está em restauração, que está sendo transformada em um ambiente de inovação e tecnologia também, terminou sendo um lugar bastante interessante, bastante rico para desenvolver as nossas ideias, atender clientes e estar mais perto desse mercado da cana-de-açúcar, que para nós é extremamente importante. Mas estar perto de outras startups também, quais as vantagens para vocês? A grande vantagem de estar próximo de outras empresas do setor é justamente as parcerias tecnológicas. Hoje ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho. Nós precisamos estabelecer parcerias, contatos e isso termina gerando muito mais negócios e muito mais desenvolvimento tecnológico. Então estar próximo de todas essas outras iniciativas é, sem sombra de dúvidas, fundamental. A usina é apenas o exemplo do espaço compartilhado na região. Esse movimento se repete naturalmente e atrai mais e mais gente da área. Sérgio Barbosa é gerente executivo da Exalc Tech, a incubadora tecnológica da Exalc, que ajuda os alunos a colocar em prática a pesquisa acadêmica. Ele também é um dos idealizadores do Agetech Valley, um projeto criado em 2016, que valoriza e incentiva os investimentos tecnológicos, além dos muros do campus universitário. Como o Vale do Silício, na Califórnia, ele teve um início no entorno das universidades, principalmente Stanford, que não só produzia empreendedores, que depois esses empreendedores criavam as suas empresas de tecnologia, como também as universidades, também geravam muito conhecimento, que depois se transformaria em inovação. Então nós temos exemplos maiores, o Google, o Microsoft, todos saíram ali das universidades e se instalaram no Vale do Silício. Aqui, nós imaginamos uma alusão exatamente a isso. Nós temos o campus da USP aqui em Piracicaba, com um curso de ciências agrárias reconhecido mundialmente. Nós temos recursos humanos, nós temos conhecimento. Esse caldo, essa mistura, cria um ambiente muito propício para ter um ecossistema tecnológico com especificação da tecnologia na agricultura. Na segunda edição do Censo Agitec Startups Brasil, divulgado esse mês, participaram 184 startups do agro, o número mais que dobrou em relação ao primeiro levantamento feito em 2016. Esses novos negócios geraram 1.536 postos de trabalho. 46% dos empreendimentos estão no estado de São Paulo, instalados entre Piracicaba, Campinas e a capital paulista. Então, quando a gente vai desenvolver um ecossistema, são alguns itens, alguns elementos básicos para uma região se tornar uma região promissora. A gente fala aí de talento, a gente fala de capital, a gente fala de cultura, densidade e ambiente regulatório. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa questão do talento e a gente está criando, principalmente agora, com esse movimento do Agitec Valley, a questão da cultura e densidade, que é super importante. densidade é o número de pessoas envolvidas conversando sobre isso, fazendo parcerias sobre isso. Então, a gente teve aqui, recentemente, o Pulse, que acabou de fazer o One, o Hub da Raizen, a gente tem o Hub da Coplacana, uma cooperativa super relevante, tem incubadora tecnológica, tem co-work focado no agro, que foi a cidade que teve o primeiro co-work focado no agro no Brasil, foi Piracicaba, o Agitec Co-work. Então, tem vários elementos reunidos, tem o pessoal de Imaflora, ninguém melhor para falar de sustentabilidade, de impacto socioambiental para as startups, de uma forma geral. Então, aqui a gente tem elementos que, combinados, começam a se tornar, assim, a justificativa para que a região de Piracicaba realmente seja reconhecida como um vale do silício das Agitecs. Bem próximo ao prédio principal da Exal, que foi montada essa exposição, são registros das décadas de 20 e 30, que mostram como eram os trabalhos nos campos, nos laboratórios, o maquinário também utilizado naquela época. É assim que a gente consegue notar como a tecnologia evoluiu nos últimos anos e como todo esse trabalho de pesquisa foi importante para aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro. Oi, Ju, oi, pessoal. Eu estou aqui com o próprio Luiz de Queiroz. Vocês viram décadas passadas as fotos lá embaixo, agora nós estamos falando aqui com o personagem que virou história. O Luiz de Queiroz, filho único de uma família importante, acabou doando essas terras. Há 117 anos atrás, se construiu aqui essa escola, que leva o nome do patrono. A estrada que chega aqui em Piracicaba é a Luiz de Queiroz também. Para quem não conhece, é ele. Foi ele, então, que desenvolveu esse conceito de estudar agronomia. Evidentemente que naquela época nós estávamos falando de tração animal, arado de aiveca, coisas antigas. Agora nós estamos em uma outra fase. Nós estamos falando de transgenia, de tecnologia, de agronomia 4.0. Coisas que você não pode imaginar e que foram apresentadas no Exalc Show como startups, verdadeiros monitores que liberam insumos na dose certa, no lugar certo, com mira telescópica. Vale a pena, mas o culpado está aqui. É o Luiz de Queiroz. O AgroJornal fica por aqui, mas eu convido você a acompanhar a gente também pelo nosso canal lá no YouTube. Você pode rever entrevistas com representantes do Agro, reportagens e também conversar diretamente com a gente por lá. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra. Tchau!